O jogo tá bonito galera, 43 minutos de jogo já Felipe domina, tá no domingo da bola, deu a finta, foi travado Batista tenta, Felipe ganha de novo, deu a finta, chutou, travado Bateu Bateu, bateu em cabeça, gol Elio Oswaldo Golácio 5 a 2 5 a 2 Isso aí galera, grande jogo galera Vou encerrar esse primeiro tempo aqui galera, já volto já em breve Pro segundo tempo